Meus amigos, aproveitando esse clima gostoso dessa semana de Halloween aí, cara, eu parei pra poder pensar e me toquei que eu nunca tinha feito um rank próprio mesmo, né? Das mortes mais brutais do nosso querido Kratos aí no God of War, na franquia inteira, né? Então no vídeo de hoje eu vou listar pra vocês aqui as mortes que o nosso querido Kratos causa aí durante toda a franquia que eu vou falar com você, viu? Eu tava vendo uns vídeos aqui pra poder relembrar e olha, eu tinha esquecido de algumas que são bem cabulosas. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um vídeo aí de God of War nessa pegada de Halloween que remete a terror e tudo mais. E tem tudo a ver com God of War também porque tem muita sanguinolência, tem muita violência e muita brutalidade nos jogos anteriores aí porque o nosso Kratos tá nervoso, meu. Eu tô brabo. Diferente do God of War 4 ali, que ele tá mais calminho, mas ele continua também mais agressivo. Até porque o cara é pai, né? Ele teve que dar uma relevada em algumas coisas. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E deixem aqui embaixo também, assim que terminar esse vídeo, a lista de vocês do ranking aí, né? Das mortes mais brutais causadas pelo Kratos na franquia God of War. E vamos pro meu número 5 aqui dessa listinha deliciosa. Começando pelo Titã Cronos em God of War 3. Eu acho que God of War 3 é o que tem as mortes mais cabulosas dessa franquia inteira, cara. Eu acho que vocês vão concordar comigo nesse ponto aí. Porque depois de uma batalha acalorada com o nosso querido gigantão aí lá no Tártaro, se eu não me engano. É lá que a gente enfrenta ele mesmo, né? O Kratos que tá dentro do garoto lá, usa a espada do Olimpo pra poder abrir a barriga do bicho. Como se ele estivesse fatiando um pedaço de pão, entendeu? Ele abre o negócio e assim que ele sai, é possível ver as tripas do garoto indo pra fora. E não muito contente, o nosso querido Kratos ainda arranca um cristal que tá no peito dele ali. E com aquele requintezinho de crueldade, pega esse cristal e enfia no queixo do nosso querido Kratos aí. E pra poder finalizar ali com aquela cerejinha do bolo, ele chega lá com a espada do Olimpo na testa do bicho. E termina, né? O serviço encaixa lá e aí o cara morre de vez. E olha, eu devo dizer que essa é uma das mortes que eu não lembrava. E quando eu tava revendo aqui, procurando materiais e tudo mais, até poder trazer pra vocês aí as inserções, né? Eu olhei aquilo ali e falei, caraca, mano, eu não lembrava disso não. Nossa senhora, o Kratos tá nervoso. O maluco é brabo. E ele tá, mano. Mas isso aqui é só o número 5. Não chega perto das outras ainda que eu vou citar aqui pra vocês que algumas eu lembrava, outras nem tanto. E a próxima aqui que eu tenho que comentar com vocês, pessoal, é a número 4 dessa listinha. É a morte do nosso querido Hércules, que depois eu vou pegar de tabela uma outra aqui. Que se assemelha em termos de brutalidade também que acontece no God of War 2. Mas do nosso querido Hércules no God of War 3, depois de uma batalha foderosa com esse cara fortão aí. Com as luvas, com face de leão que a gente pega depois ali também, né? O Kratos, ele está ali no final daquela batalha. Ele desce uma plataforma no Hércules, prendendo-o no chão. E aí, meu amigo, o cara deve ter assistido muito o filme do Rock Balboa quando ele tava lá nos seus dias de Esparta de folga, entendeu? Ele começou a treinar boxe com a cara do nosso querido Hércules, que eu vou falar pra vocês. Olha, a saraivada de soa que o cara manda ali e o God of War 3 com os gráficos do PS3 ali naquela época, né? Que eram muito bons e eu considero muito bons até hoje. A gente pode ver a cara do Hércules esfarelando, mano. Saindo da pele ali até ficar no osso, na carne e tudo mais e vai quebrando o negócio. Até que o Kratos soca tanto que o chão quebra e os dois caem. E aí vai o fim do nosso querido Hércules. Nossa senhora, é muito bruto, cara, essa morte, na moral. E aí, pesquisando aqui, eu achei uma morte também do nosso querido Tesseus no God of War 2, que se assemelha um pouco, entendeu? Porque o Kratos, ele tá meio nervoso lá, tentando entrar numa porta. Pelo que eu me lembro, eu acho que era isso mesmo. Mas aí o Tesseus tá tentando impedi-lo, entendeu? E a porta tá meio aberta lá e o Kratos falou, mano, você vai ficar me impedindo então? Você não vai querer deixar eu entrar, não? Vem cá, chega aqui, coloca sua cabeça nessa porta aqui. E aí ele começa a sentar a porta na cabeça do cara sem dó nem piedade, mano. E aí eu vendo aquilo, pensando, meu Deus, como assim, cara? Kratos, você tá muito nervoso, fio? Calma. Isso é no God of War 2, hein? Não é à toa que eles falam que a jornada do Kratos é uma jornada muito raivosa, porque o que ele faz com seus inimigos, eu vou falar com você. E aí, nós vamos aqui pra nossa terceira posição. O Tesseus aqui eu trouxe na quarta junto com o Hércules, porque é uma parada meio parecida, entendeu? Foram ferimentos, foram danos infligidos na cabeça dos inimigos, causando aquele traumatismo crâniano ali de Buenas, que nenhum médico ou até mesmo cirurgião plástico poderia dar jeito depois. É verdade. E na terceira posição, nós temos aí, cara, a morte do nosso querido Poseidon. E eu vou dizer, cara, que apesar dos deuses ali gregos, eles serem uns filha da fruta nesse jogo, eu preciso confessar, meus amigos, que eu fiquei com um pouco de dó do Poseidon naquele momento ali, porque, nossa senhora, cara, o Kratos, quando ele tira ele daquele bichão, ele começa uma saraivada de porrada no cara, é cabeçado, é batendo a cabeça do bicho na parede. E aí, os produtores de God of War naquele jogo delicioso, que é muito bom, diga-se de passagem, né, gente? Pra poder trazer mais aquele requinte de crueldade na cena, entendeu? Eles colocam o negócio em primeira pessoa, onde a gente pode ver a visão do Kratos para o Poseidon, como se a gente fosse o Poseidon, né, pra gente poder sentir as porradas que o cara tá levando, até que chega um determinado momento que o Kratos se cansa de tanta brutalidade, de jogar a cabeça do cara na parede, arremessar ele como se fosse uma bolinha de gude nos lugares, ele vai lá, enfia os dois dedão no olho do cara, e pra poder finalizar de vez, ele quebra o pescoço do Poseidon e joga ele lá daquele penhasco. Eu vou falar que sei que foi uma das mortes, assim, que, muito brutais, obviamente, mas que me deu um pouco de dó, vamos dizer assim, de um dos deuses ali, por mais filha da fruta que eles sejam. E aí, nós vamos pro número dois da nossa listinha deliciosa aqui, que é a morte do nosso querido Hermes. Esse aí eu não cheguei a ficar com dó como no Poseidon ali, mas a situação ali, como o bicho fica desesperado quando ele perde a primeira perna pro Kratos, bateu aquela angústiazinha assim. E eu acabei de citar como começa aí essa morte do Hermes, né, porque o Kratos prende ele ali na parede e tal, depois da gente persegui-lo, eu não lembro muito bem como é a batalha, porque faz muito tempo que eu joguei, mas eu lembro que a gente vai perseguindo ele até que chega um ponto onde a gente pega ele, Kratos vai lá com uma das lâminas do caos e parte uma perna do cara, e aí ele levanta o bicho de ponta cabeça e depois corta outra perna, até que ele acaba morrendo de vez, cara. Então assim, eu achei essa até mais brutal do que a do Poseidon, porque eu fiquei angustiado vendo aquilo. Eu poderia facilmente ter colocado a do Poseidon como segundo aqui, mas eu acho que pela angústia que eu senti vendo aquela cena ali, cara, eu acabei colocando ela na minha segunda posição. Mas a do Poseidon, acreditem, mano, tá ali bem pertinho, por conta desse detalhe da angústia que eu não coloquei a do Poseidon como segundo. E aí, nós vamos para o topo, nós vamos para o troféu, nós vamos para o primeiro lugar dessa lista deliciosa aqui, das mortes mais brutais causadas pelo Kratos na franquia God of War. Eu acho que todos vocês sabem qual é, porque foi um momento lá, no anúncio do God of War 3, um dos trailers, se eu não me engano, eles mostraram isso. E foi algo que chamou muita atenção da comunidade gamer na época, porque é brutal pra caramba, que é a morte do nosso querido Helios. Quando a gente topa com o Helios lá e a gente consegue pegá-lo, né, subjugá-lo, vamos dizer assim, O Kratos começa, inicialmente, com uma saraivada de pesada na cabeça do garoto, que dá até uma certa dó também, eu vou dizer pra vocês. Ele pisa, 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 e aí, não muito satisfeito, ele fala, cara, eu não tô muito contente em só ficar pisando na sua cabeça, não. Eu acho que você merece mais. E aí o Kratos vai com suas mãos nuas, ao invés dele pegar a lâmina do caos pra poder fazer o serviço, não, não. Tem que colocar aquele requintzinho de crueldade na parada ali, pra poder chocar mesmo quem tá assistindo. E, ao mesmo tempo, dá aquela satisfação de, tipo assim, tô te matando, seu safado, olha só o que você fez comigo, sei todo mundo aí da Grécia, esses deuses do Olímpico safado. E aí ele vai com as mãos, pega o pescoço do cara e puxa o negócio fora. E ficou uma parada tão gráfica, tão impressionante, porque ele começa a puxar lentamente, a gente sente o Kratos fazendo força, e a gente vê aqui, ó, arrebentando, entendeu? No piscocinho do cara, entendeu? Arrebentando na hora que ele tá fazendo isso. Meus amigos, essa foi uma das mortes, assim, que... dos games, né? Que mais me chocou. Quando eu vi isso na época, eu lembro que eu até comentei, nossa senhora, eles foram muito longe dessa vez aí, viu? Tanto é que eu lembro de uma galera questionando o tamanho da brutalidade, mas, ao mesmo tempo, como era o último jogo dessa trilogia, vamos dizer assim, né? Porque o God of War Ascension, ele conta uma história antes do God of War 1, então eles tinham que terminar com o negócio com chave de ouro, né, mano? E dando o final que aqueles deuses maleditos mereciam por tudo que eles fizeram com o Kratos. Então, foi da hora, mano. E essa, pra mim, foi a morte mais brutal que o Kratos causou, assim, né? Na franquia God of War. E agora eu quero saber de vocês aí, meus queridos que estão assistindo, qual a lista de vocês aqui? E se ficou alguma morte de fora que vocês considerem mais brutal, coloque aqui embaixo também a lista de vocês com essas mortes, entendeu? Quem sabe passou batido por mim, eu acabei não lembrando, mas acabei não vendo aqui. Então vai ser muito legal agora essa interação com vocês para poder justamente relembrar certas coisas que podem ter acabado passando batido. E comentem aqui o que vocês acharam desse quadro, trazendo essa lista. Quem sabe eu não trago aí listas de outros jogos relacionadas a coisas brutais, assim. Algo do gênero, entendeu? E eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais. E vamos, galera! E aí